Alô amigos da TV Campus, retomamos o programa Cenários Esportivos, Conversações e Convergências com parceria da TV Campus, a produção da equipe do LACEN, do Laboratório de Análises dos Cenários Esportivos da Mídia, do Centro de Educação Física da UFSM. Hoje vamos falar sobre a medida provisória 746-2016 para a reestruturação do ensino médio. E logicamente, um dos temas está relacionado à área da educação física. Conosco, professor, parceiro, Antônio Guilherme Schmitz Filho, a retomada dos cenários esportivos. Tudo bem, professor? Tudo bem, uma satisfação, uma nova temporada, retomando um programa que sempre foi muito prazeroso e muito gostoso de fazer, da forma como nós desenvolvemos os conteúdos e apresentamos alguns cenários, uma tentativa de levar para o público uma abordagem diferenciada de assuntos tão importantes para a nossa sociedade. E para participar conosco do programa, que hoje vai tratar da reestruturação do ensino médio, a doutora Maria Elisa Rosa Gama, formada em Educação Física aqui pela UFSM, especialista em Supervisão Escolar pela Federal do Rio de Janeiro, doutora e mestre em Educação pela UFSM, professora adjunta da nossa universidade, com atuação no Departamento de Administração Escolar do Centro de Educação. Professora Maria Elisa, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Gilson. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, Antônio, pelo convite. Nossa amiga, nossa colega, atendeu de pronto a nossa solicitação. Então, é uma honra para a gente abrir, fazer o programa inaugural da nova temporada com a tua presença. Ah, me sinto muito honrada por isso. Uma participação importante. Professora Maria Elisa, e essa proposta lançada pelo governo de reestruturação do ensino médio, o que dá para contextualizar dessa proposta, até voltando um pouco ao passado? Gilson, a questão é assim. Eu vou começar colocando um enunciado conclusivo para mim e para muitos colegas e estudiosos que vêm pesquisando o ensino médio e estão se deparando com isso, com esse susto. É um retrocesso no mínimo de 100 anos. Eu tinha comentado que era 50, mas depois fui fazendo os cálculos. É um retrocesso de 100 anos no que a gente pensa de currículo para educação básica no país. Certo? E tem alguns aspectos que nós podemos abordar na conversa que vamos fazer, que é a questão contextual do ensino médio, o histórico do ensino médio, o que é essa etapa da educação básica, quais foram as principais mudanças que a lei traz, porque ela é uma reformulação da lei, e o que isso pode trazer de consequências. Podemos nos organizar assim, se vocês acharem interessante. Professor Antônio, esse movimento que é um misto de perplexidade e surpresa, ele havia uma previsão desta ocorrência, alguma coisa se pré-anunciava ou foi exatamente uma decisão abrupta, uma coisa, uma violência a conquistas, como nós estávamos conversando, uma violência que nos faz, como tu mesmo disseste, retroceder 100 anos. É um absurdo. É um absurdo. É assim, é bem interessante essa coisa que tu colocas, né? Foi uma surpresa. Primeiro que mudanças na LDB, em especial questões relacionadas a, que tem questões conceituais importantes por trás, como questões curriculares, uma medida provisória já é uma questão absolutamente imprópria. Porque pensar mudanças curriculares demanda participação da sociedade, envolvimento de pesquisadores, da comunidade acadêmica, né? De todas as parcelas da sociedade que tem que discutir isso. Então, medida provisória é uma decisão absolutamente autoritária para mexer em lei que trata de uma questão social como a educação, certo? Então, já é por aí uma surpresa. Uma emergência de uma profundidade. De uma profundidade tamanha, que é pensar currículo e o que se quer para a formação do brasileiro, né? Do cidadão que compõe essa sociedade brasileira. Então, só essa questão, mesmo que a medida provisória tivesse um texto ótimo, extremamente adequado, ela já seria inadequada a forma, né? Tanto que nós temos, só para contextualizar um pouco melhor, desde 2013 um projeto de lei para a reestruturação do ensino médio que tramita já na Câmara desde 2013. Estava em processo de votação desse projeto de lei que era de reestruturação e que foi totalmente abandonado a partir da questão da medida provisória. não que o projeto de lei, como eu já fiz uma análise dele, trouxesse questões melhores do que a medida provisória traz, né? Ele tinha problemas sérios, esse projeto também, mas vinha no canal correto, né? Era conhecido. É, e tinha a chance da gente intervir como comunidade, como sociedade, como a comunidade científica da área, enfim, né? Estava lá à disposição, né? Mas, como toda lei, né, que tem essa possibilidade, mas só isso já é um problema, né? E fora isso, as principais mudanças que ela traz sinalizam um cenário, assim, de retrocesso absoluto para o ensino médio e para a educação básica, que não é só uma questão localizada no ensino médio. E isso terá consequências em toda a educação básica, né? E também no ensino superior. É mexer com toda a caracterização do ensino. Com tudo que se tem de proposições legais, ideológicas, conceituais, teóricas, sobre educação básica. O que é educação básica no país? Essa medida provisória, ela passou por cima, assim, né? Foi devastadora a forma como ela passou por cima da discussão que antecede essa medida, que é, para que existe educação básica na sociedade? Por que que nós organizamos essa instituição chamada escola e tornamos ela um direito social? Qual é a função, qual é o papel dessa instituição? Passou por cima dessa discussão, né? Pelo menos do que nós já temos, tínhamos conseguido avançar e das sinalizações que se tem já há muitos anos de que a educação tem um papel de formação integral do sujeito, de humanizar. Essa que é a função principal da educação básica. É tornar a sociedade humana, criar condições para que a gente conviva em sociedade, conhecendo as suas diferentes dimensões, partes, práticas e conseguindo intervir como sujeitos a partir de um patrimônio cultural acumulado pela humanidade que está disponibilizado para a escola por meio das áreas disciplinares. A história, a geografia, a educação física, né? A educação física não nasceu para atender a escola, ela é uma prática social, ela é fruto da cultura. Nós que entendemos isso como uma parte do patrimônio que tem que ser transferido para as futuras gerações, né? Como patrimônio humano. E nos bebemos na fonte dessas áreas disciplinares para compormos os currículos escolares e falar assim. Da educação física, isto é o mais importante, isto é o principal que um sujeito do mundo e no mundo precisa conhecer. Nós estaríamos diante de pressupostos de ruptura de uma constituição social mais densa, mais segura? Completamente. Nós estamos rompendo assim, eu não digo como eu estava conversando, nós temos ainda uma conjuntura educacional muito frágil, porque nós vivemos 20 anos de ditadura militar, não entrando nessa questão, né? Mas foi um período em que se fortaleceu muito questões muito parecidas, como essa que a gente vai viver daqui para frente, que foi o engessamento e um encurtamento dos saberes disponibilizados para os alunos. Do aspecto formativo. Do aspecto formativo, como um sujeito integral. Para viver no mundo, nós precisamos conviver, precisamos admirar as artes, a música, a matemática, conhecer a história, nos localizarmos geograficamente, entendermos, né? Geopoliticamente o mundo, né? Que não é só uma questão de localização, mas um entendimento do desenvolvimento econômico, né? E, sobretudo, estabelecemos capacidades reflexivas próprias. Prórias de pensar o mundo e intervir nele, né? E não é uma coisa que está longe da gente, é no nosso ação do dia a dia, é no nosso ato como sujeitos que a gente faz isso, até mesmo percebendo, né, os nossos direitos, né? Nossa relação sujeito, indivíduo com o Estado, com a sociedade, né? Esse entendimento, por mais simples que possa parecer, é um processo de construção difícil pela sociedade, ainda mais quando nós vivemos num mundo e numa sociedade, como a sociedade brasileira, que tem um distanciamento muito grande entre as classes sociais, né? E um conjunto grande da sociedade não tem acesso a esse patrimônio cultural de uma forma com qualidade. E o ensino, de uma certa maneira, poderia ou asseguraria, não uma diminuição total, mas pelo menos uma aproximação dessas diferenças sociais pré-existentes. Isso, ela não tem a educação, que é um equívoco, que a gente lê nos textos e está por aí, achar que a educação vai resolver o problema econômico, né? Não, educação dá ao sujeito condições de se colocar, né, como um sujeito que tem obrigações e tem direitos. E se resolver. E se resolver e reconhecer a sua realidade, que é uma coisa bem freiriana, assim, para não entrar nessas discussões, mas é mais ou menos o que o Freire diz, é assim, enquanto tu não percebe que tu mora no lixão, tu não vê a necessidade de sair dele, certo? Então, tu não tem, e o pessoal diz assim, mas se ele não sabe, o sujeito que mora lá não sabe? Não, ele sabe que mora lá, mas ele não percebe ele como sujeito naquela localidade. E nem consegue entender as formas de superação. De superação daquilo. Então, a educação, ela tem, assim, ela é a ferramenta principal, o instrumento social principal de igualdade, no sentido que nos dá condições iguais, ou no mínimo paritárias, parecidas, muito próximas, de intervenção social, independente da minha classe social, independente da minha profissão, independente da minha atuação, né, como na família, na profissão, né, nos espaços sociais diversos. Educação, ela vem para dar igualdade, ou seja, não importa a minha profissão, a minha conta bancária, eu tenho as mesmas condições de pensar a sociedade, intervir nela, atuar na política, pensar a economia, né, pensar as questões sociais, né, nos livrar dos preconceitos, né, enfim. Ela vem para nos humanizar mesmo, né, que é isso, o princípio primeiro, vamos dizer assim, da educação básica. Então, quando uma medida provisória elimina a sociedade dessa discussão, o que nós queremos para nós, né, como é um bem, é um direito social. Então, não posso intervir num direito social sem perguntar para aqueles que têm esse direito o que eles querem disso, né. A grande mídia, professora, e o próprio governo, né, logicamente, que defende a sua medida provisória e ela usa, ele usa, né, algumas estratégias, né, que são interessantes no sentido de contar com esse apoio da opinião pública. Quando se fala em escola em tempo integral, né, e ampliação da carga horária mínima, né, do ensino médio progressiva para 1.400 horas, né, algumas pessoas ficam imensamente satisfeitas, né, escola em tempo integral, né, carga horária ampliada, né, elas pensam que os problemas vão estar resolvidos, mas parece que não é bem isso. Isso, é muito boa essa questão, que é um dos pontos que a gente vai, organiza bem o pensamento, mas depois, na medida do bate-papo, as coisas vão surgindo numa outra ordem, né, vão surgindo numa outra ordem. Mas, assim, uma das mudanças é a alteração da carga horária, né, saímos de 800 horas obrigatórias no ensino médio para 1.400 obrigatórias ao longo de quatro anos é para estar implantada essa questão. Então, nós teremos, em vez de 2.400 horas, 4.200 horas ao término do ensino médio. Bom, ponto. Isso diz respeito à educação de tempo integral, mas a confusão que se faz e que a medida deixa subliminar e acha que vai enganar, né, nos enganar, é que educação de tempo integral não tem nada a ver com educação integral. Porque educação integral é formação integral do sujeito. E tempo integral é só mais tempo, que pode ser mais do mesmo. Então, aumentar o tempo não traz garantia nenhuma de que nós vamos melhorar a formação do sujeito. Ao contrário, podemos deformar. Que é o que eu tenho sérios receios, né, sérios receios que isso aconteça. Por quê? À medida que se aumentou 4.200 horas, se diminuiu as dimensões da formação. Então, nós ampliamos para 4.200 e focamos a formação dos sujeitos apenas em algumas áreas da formação. Claro que não seria a melhor metáfora, mas um peso só da balança, né? Assim, tem duas questões. Eu não sei se você já tem acesso à questão da Finlândia, que está todo mundo falando por aí, fala muito. Eu acho muito interessante dar uma olhadinha. Eles estão diminuindo o tempo das crianças na escola. Foi, inclusive, objeto de matéria... Por quê? Em vários espaços e tem que estudar aquilo lá. Eles estão diminuindo. É claro que, dois pesos, duas medidas. Uma criança, um adolescente na Finlândia, o acesso, ele, aos bens culturais fora da escola, estão garantidos. Aqui, a escola, ela também tem, né, ela serve de um... A criança, de grande parte da população, não tem acesso a cinema, a artes, a uma ópera, a música. A parte da formação integral ao esporte, ao lazer, é a própria escola que oferece, né? Então, se a nossa criança não fica na escola, ela não tem isso. Ou não oferece. É, não tem... Isso, isso. Ou não oferece. Mas é na escola que teria garantido isso. Tem que melhorar o que a gente faz na escola, mas não tirar ela de dentro da escola, né? Porque nós, a nossa sociedade, né, carece disso nos espaços sociais, né? Então... São peculiaridades da nossa cultura. Da nossa cultura. Que diferem da finlandesa. Que diferem da finlandesa. Então, assim, aqui, a escola do tempo integral, ela se torna quase uma necessidade, do ponto de vista de ser um lugar garantido pelo poder público, né, um direito, que nós poderíamos ampliar o acesso aos bens culturais, né, que as crianças e adolescentes não têm devido a nossa condição social, certo? Então, ampliar o tempo da escola é ampliar a variedade de possibilidades para a formação. O que que a medida provisória faz, né, no artigo 36? Ela, no artigo 26 e depois complementa no artigo 36, ela retira toda a parte de formação cultural, que é... Educação física, arte, sociologia, filosofia e deixa a língua espanhola na berlinda, né? E deixa, tira, isso tira, desobriga, total, né? Foi retirado, nem mencionado. Se não tivesse nenhum tipo de relação... Mas nós não fazemos parte da América Latina? Sim, é... No Mercosul? Isso. Então, assim, e coloca como obrigatoriedade, aí a gente começa a entender o projeto social que está por trás disso, né? Porque as coisas também não são por acaso. Seria inocente demais achar que isso foi feito por incompetência, né? As entrelinhas do discurso. Então, nós hoje, nós somos a América Latina, apesar, né, de ter todo aquele... Não, não, nós somos brasileiros, somos portugueses, né? Mas a nossa grande pátria é a América Latina, né? Então, o que que a medida provisória faz? Retira, antes nós tínhamos que ofertar duas línguas. Obrigatoriamente ofertar duas línguas, certo? A por decisão da comunidade e da demanda. Então, em muitas escolas, a primeira língua era a língua espanhola e a segunda era a inglesa. Tanto que os meninos e as meninas podiam fazer essa escolha. Até os vestibulares, tudo, o Enem, todo, dava essa possibilidade. Bem, o que que a lei faz? Obrigatoriamente, inglês do sexto ano, né? Então, todo o segundo, o ensino fundamental, séries finais, anos finais, e um ano de ensino médio. Ou seja, ela é obrigatória só de um ano. Tu pode oferecer no último, no segundo, no terceiro, não diz qual, tá? Mas por que língua inglesa? Nós temos que nos perguntar. Né? Eu acho que a gente está se voltando para um determinado cantinho, né, pedaço, né, qual a fundamentação disso. É uma questão econômica, é se voltar, sim, para as grandes potências, né, e é se voltar para o modelo americano, não tem? E deixar de lado toda uma possibilidade de crescimento como a América Latina. Eu diria um direcionamento de sentido. É um direcionamento social, político e econômico que está por trás dessa simples troca de palavras numa lei. Alguém vai dizer que é a língua universal? É, é, mas a língua universal, ela é global, mas nós temos um problema local e a decisão do currículo escolar, ele tem que, antes de mais nada, um dos... Na conta disso? É, um dos aspectos para decidir um conteúdo escolar é demanda local. Ela tem que ter uma importância local... E as demandas imediatas? Imediatas, quer dizer, não adianta eu conseguir dialogar com o Hemisfério Norte se eu não consigo dialogar com o Hemisfério Sul. Com o meu vizinho. Com o meu vizinho, que é onde a gente tem onde somar forças economicamente, politicamente, né, que é aqui que a gente começa, né, a fazer esse... Então a gente teve essa mudança na lei, que ela é muito séria, né. A questão que eu acho importante pontuar, Gilson e Antônio, é que a retirada dessas disciplinas, elas marcam, e é o que dá suporte para a gente falar, desse retrocesso de 100 anos. Que é simplificar a formação dos sujeitos. Então nós aumentamos 4.200 e simplificamos. Então vai ser 4.200 de língua portuguesa, matemática, que é a única coisa obrigatória, certo? A lei permite percursos formativos em cima das cinco áreas de conhecimento. Eles colocam como cinco áreas, humanas, ciências, matemática, linguagens e educação profissional. Então, logo abaixo desses incisos, a lei diz assim, que as redes de ensino poderão se organizar em cima de um ou mais percursos formativos conforme esses cinco incisos. Ou seja, ela tem por obrigação portuguesa e matemática, um ano de inglês e depois uma rede de ensino, por exemplo, pode escolher, oferecer só ciências naturais. Ainda tem isso? Se a minha capacidade, a minha aptidão, não se volta exclusivamente para isso, está relacionada à parte da comunicação social, a parte das arcs, a parte da educação física, história, biografia. Como é que eu fico nessa história enquanto aluno do ensino médio? Isso, então a lei deixa também aberto para a possibilidade de ofertar, de acordo com a demanda, um ou mais percursos formativos. Ela pode ofertar e o aluno escolher. O aluno pode fazer a escolha, vou seguir tal percurso formativo. Mas, na nossa conjuntura, na nossa realidade social, que nós já temos um déficit de formação muito grande da nossa população, eu diria que se isso é possível, nós não estamos preparados ainda para isso. Porque a gente tem alguns modelos que têm esse alinhamento, vamos dizer assim, da formação em alguns percursos formativos. Mas, esse é o nosso medo, que as redes de ensino direcionem a formação para aquilo que já é naturalizado dentro da escola, que é a hierarquia curricular, ou seja... Reforça esse contexto cada vez mais, reforça essa hierarquização. Que já existe, porque a escola matemática é mais importante, o português é mais importante, depois vem as ciências, aí vem história e geografia. Por quê? Porque era isso que era cobrado nos testes para ingresso no ensino superior. E por que português e matemática, como força total, que vem desde a educação básica? Todas as políticas estão colocando português e matemática como principal viés de formação. Porque a gente está se rendendo aos programas de avaliação externa. Por exemplo, o PISA, é isso que o PISA olha. É o modelo de rendimento. Colocado pelas avaliações internacionais e avaliações nacionais, né? Porque a gente está correndo atrás de pontinhos, certo? Aí a gente pode se perguntar assim, mas os alunos da Finlândia têm as melhores notas no PISA. Hoje eles estão no topo do mundo. Será que eles são treinados para isso? Não, a lógica é outra. Eles são treinados para pensar muito grande, muito complexas as coisas que eles estudam na escola. Marcar com X num teste desses é uma coisa muito simples. Então, um aluno que é formado para pensar de forma complexa, problemas grandes, se dá bem em qualquer teste desse. E nós temos feito o caminho contrário. Treinado... É o construto epistemológico do conhecimento, ou das possibilidades de conhecimento. De conhecimento e de uso do conhecimento. Nós escolhemos a parte mais simples, fácil. Treinar para marcar com X. Nós passamos a vida escolar inteira treinando esses meninos e meninas para marcar com X. Tanto que é comum nas escolas o professor falar, porque... Cheio de dúvidas, mas ele não vai ter que fazer um vestibular? Ele não vai ter que fazer um Enem? Vai ter que fazer um Enem, mas se ele souber pensar maior do que o Enem, o Enem para ele não é problema. Que é a lógica do modelo educacional finlandês. Então, eles trabalham... Eles estão tirando as disciplinas escolares na Finlândia. As disciplinas estão para dar suporte para os fenômenos estudados. Então, é uma mudança. Existe também a compreensão, e isso é uma coisa que a gente fala, mas não faz. Que a contextualização de conteúdos e o aprendizado é extra-muro. Então, esse extra-muro não é só um discurso ou uma imagem figurada. Ele tem que, de fato, acontecer. Eu desconheço, claro, a gente não gostaria muito de conhecer a realidade finlandesa, mas muito provavelmente existe essa ultrapassagem, se nós pudermos dizer. Sai dessa diluição do espaço sala de aula, não? É, porque a sala de aula existe para entender o mundo. Então, se a sala de aula trabalha fechada dentro dela e os conteúdos fechados dentro deles mesmos, as disciplinas, perde sentido, né? Que é a história que a gente tem visto. Eu acho que isso traz um pouquinho a necessidade de a gente pensar assim, ó. A história do ensino médio. A gente já tem uma diretriz curricular de 2012 que já sinalizava a demanda de se trabalhar de forma contextualizada os currículos, aproveitando essa expressão que tu traz, esse termo que tu traz. O que é contextualizar um currículo? É colocar as disciplinas de ensino a serviço do contexto. E contexto não é só local, ele é local, né? E geral, e mundial, e aqui e lá. Então, coloca as disciplinas a serviço do contexto. Dos fenômenos sociais, dos fenômenos ambientais, dos fenômenos políticos, econômicos. Então, a proposta que tinha nas diretrizes curriculares de 2012, era que os currículos do ensino médio, e já os currículos desde os anos iniciais, lá da educação básica, passem a ensinar os alunos para entender fenômenos sociais. Como, por exemplo, o uso do celular. Há uns anos atrás, o celular não era um problema social, ele era só um problema de ondas, né? A gente se cozinhava com as ondas, porque eles eram... A gente nunca estudou ondas para entender um celular na escola. E a gente ainda estuda ondas em física no ensino médio. Certo? Questões como os plebiscitos e as coisas como o aborto. O espaço público dentro das novas tecnologias? As discussões nas redes sociais? As novas tecnologias. Por exemplo, o uso... O celular é proibido. Bato nas escolas, dentro da escola, não se faz um vídeo. As crianças não produzem um vídeo para entender o que é uma produção de vídeo, para estudar uma história e fazer uma produção a partir daquilo ali. E é cheio de câmeras filmadoras dentro de uma sala de aula e não se usa. Então, a gente tem essa questão de... Os fenômenos estão distanciados. A matemática continua ensinando regra D3 sem a gente entender onde é que usa a regra D3. Continua ensinando... Por exemplo, que eu fui aprender muito recentemente. Logaritmos. Vocês já usaram logaritmo na vida de vocês? Eu fui aprender que a escala Richter é uma escala logarítmica. E a gente só consegue entender por que um terremoto de 6 pontos não acaba com determinada localidade. E um de 7 pontos, porque aquilo é um cálculo logarítmico. Entre os 6 e os 7, tem milhões de zeros. E a gente não aprende isso na escola. Porque não é aplicado. Porque o conhecimento não está a serviço do entendimento dos fenômenos que fazem parte da nossa vida. A gente aprende eles puro. A matemática pura, a física pura, a história pura, a geografia pura. Então, nas diretrizes já tinha essa sinalização. De que o conhecimento escolar tem que estar em serviço do entendimento do mundo. Que é assim que o sujeito vai se perceber no mundo. Se entender no mundo, né? E agora a gente vem com uma medida provisória. Que reduz... Eu preciso interromper, não. Que reduz a... Para concluir essa parte. Isso. Que reduz apenas uma parcela do conhecimento que está disponível para os sujeitos interpretarem o mundo. E a parte mais tradicional, que é a matemática e as ciências da natureza. Que foi onde começa a ciência a se produzir. Então, é complicado a gente, tá? Estamos conversando com a professora da UFSM, do Departamento de Administração Escolar do Centro de Educação, doutora Maria Elisa Rosa Gama. É o Cenários Esportivos, aqui pela TV Campos. Um rápido intervalo. Voltamos em seguida. Fique conosco. Voltamos com a segunda parte do Cenários Esportivos, Conversações e Convergências, na parceria com a TV Campos, produção do LACEN, Laboratório de Análise dos Cenários Esportivos da Mídia. Estamos tratando hoje da reestruturação do ensino médio no Brasil, a medida provisória lançada pelo governo federal. Conosco, a professora doutora Maria Elisa Rosa Gama, do Centro de Educação, e o professor, doutor Antônio Guilherme Schmitz Filho. A professora falava. Falávamos do retrocesso. Dessa medida provisória. A questão do afogadilho, do lançamento da proposta. E as mudanças significativas na estrutura, não só do ensino médio, como também do ensino básico. Professora, outra vertente está relacionada à formação tradicional e à formação técnica. O governo alega que precisa qualificar os alunos para que eles saiam da escola, do ensino médio, e arrumem emprego. E a gente sabe que essa questão não é uma questão também, tipo a varinha mágica, o estralo de dedos que vai ser resolvido. Mas o governo espera isso com essa reestruturação. O ensino médio, historicamente, tem oscilado entre essa questão assim. Formação para o mundo do trabalho. E formação para o ingresso no ensino superior. Ele tem oscilado muito. O que a gente vê? Todas as reformas que tiveram nesse sentido, colocar o mundo do trabalho, a formação para o mundo do trabalho profissional, isso a gente tem que fazer uma diferença, porque quando a gente fala em formação para o trabalho, pensando em formação escolar, a gente está falando numa vertente, num conceito de trabalho, marxista, não tem jeito, não tem como fugir disso. Porque é quem cria esse conceito. E é numa ideia de que trabalho é a ação no mundo. E a gente age no mundo, não só no nosso espaço profissional. Então é uma formação para a vida. Certo? Quando a gente fala formação profissional, que agora a gente tem um dos eixos de formação é o profissional, inclusive está dado na propaganda que o Ministério da Educação, chega a ser tão vergonhoso isso, que na propaganda que o Ministério da Educação está fazendo, ela está dizendo isso. Os nossos jovens precisam sair para o mundo do trabalho com uma certa rapidez. Ela diz com outras palavras, mas diz assim, Desculpem, mas filho de pobre precisa ter uma formação menorzinha para entrar rápido para o mercado de trabalho. Então o ensino médio com uma formação profissional, chega. Vamos logo trabalhar. Vamos logo trabalhar. Certo? Bem, isso é uma escolha do cidadão, se ele quer logo trabalhar ou se ele quer fazer outra coisa, cursar um ensino superior. Mas embutido nessa proposta também não tem uma ideia de reduzir os investimentos no ensino superior? Totalmente associada à PEC. 2, 4, 1, a PEC... Na Câmara. 5, 5. 5, 5. 5 do Senado. Exato. Totalmente vinculado. Porque é assim, ó. Isso. A proposta, tanto que se vocês forem ver, eu não vi nem um secretário de Estado, nem um governador chiando com essa medida provisória. Por quê? Ela traz possibilidades infinitas de baratear, de baratear aquilo que se gasta, né? Sobretudo no ensino médio. Por exemplo, acabei com a obrigatoriedade do espanhol. É só inglês que é obrigatório. Se é só inglês que é obrigatório por lei, o que o professor de espanhol vai estar fazendo daqui a um pouco? Dando aula de inglês. Certo? O que o professor de filosofia vai fazer na rede, a partir de agora? Que já passou num concurso público, que já está contratado. Vai virar professor de história ou de geografia. O que o professor de sociologia vai fazer? Então, com uma cajadada só, né, mata-se dois coelhos, né? Ele resolve o problema das redes, de falta de professores em várias áreas. Mata-se uma coelhada. É, porque nesse país, como a gente já estava conversando, nós não denunciamos quando vemos uma pessoa que não tem formação para atuar na educação básica, atuando. Começa. Isso é uma questão. Como nós dizíamos, nem a pessoa mesmo. Nem a pessoa denuncia, né? É comum a gente ver, mas quem me deu aula foi um engenheiro, ele sabia matemática pra caramba. Opa, ele não era um professor. Então, forme melhor o professor pra dar melhores aulas. Pague melhor ele, né? Dê melhores condições. Mas quem é formado? A docência é profissão daquele profissional que trabalha com o ensino. Bem, então, e também neste país e nas redes é comum nós colocarmos os professores em desvio de função. O que eu chamo de desvio de função? Um professor que é formado em língua portuguesa, ele só pode atuar na língua portuguesa. Ele não é formado pra dar aula de educação física. E o contrário também é verdadeiro. Obrigar um professor que está formado numa área a dar uma outra disciplina pra completar a sua carga horária é ilegal e é imoral. e isso acontece toda hora nas redes. Em todas as escolas nós temos professores em desvio de função. A lei... Um número absurdo, provavelmente. Um número absurdo. A lei vai favorecer isso porque nós teremos um contingente que foi contratado pra um ensino médio só de filosofia, história, só de filosofia, sociologia, língua portuguesa, vamos supor que tenha contratos específicos pra essa etapa. E os professores de língua espanhola, nós vamos ter que fazer alguma coisa com esses professores. Eu acho que aquele teu cálculo de 100 anos tá baixo. Tá baixo. Eu tô começando a repensar aquele cálculo. Então, o que me preocupa muito que eu acho que é legal a gente marcar isso, nós vínhamos só há uns 10 anos conseguindo instituir políticas que estavam sinalizando uma importância e a necessidade de uma mudança efetiva no ensino médio pra que ele se voltasse pra educação básica e se tornasse a etapa conclusiva da educação básica. Ampliando e retomando os conhecimentos trabalhados durante toda as outras o ensino fundamental. Então, era uma etapa de conclusão. E nós estávamos de 2007 pra cá com o Fundeb que ampliou os recursos da educação pra educação básica antes ele era só pro ensino fundamental as outras etapas funcionavam com as sobras certo? O ensino médio né? Ele é um deles e em 2013 a LDB foi reformulada e nós colocamos os dois últimos anos da educação infantil e o ensino médio como etapas obrigatórias da educação básica. Se tornou obrigatório todos os meninos e meninas em idade escolarizável de 19 anos e 11 meses estarem na escola cursando ensino médio sem distorção e idade séria né? Com a distorção vai pra EJA mas todos em idade regular sem a distorção era pra estar e ir pras redes começarem a caminhar nessa direção. E logo em 2012 saem essas diretrizes que sinalizam que currículo a gente quer com o ensino médio. Em 2014 nós começamos a elaborar a base nacional curricular comum que vinha toda uma proposta de currículo de formação integral para toda educação básica inclusive ensino médio. Então a gente estava começando a consolidar políticas que sendo implementadas e com investimentos em algum tempo nós estaríamos tendo mudanças. como nós dizíamos um tempo que precisa de tempo que não se faz a toque de caixa a revelia de uma discussão ampla de pensadores e protagonistas específicos. tem que mexer com a formação do professor tem que mexer com o investimento tem que ensinar a sociedade a pensar de forma diferente a educação porque nós levamos 100 anos ensinando que era para marcar com X certo? Levamos 100 anos ensinando que o ensino médio servia para preparar para o ingresso do ensino superior tanto que o pai vai na escola ele cobra os conteúdos do PES do vestibular do ENEM porque aí os professores me dizem assim nos projetos da extensão mas o pai cobra como é que a gente faz? Nós temos que ensinar a sociedade levar 100 anos nem que seja para ensinar a sociedade pensar diferente se a gente ensinou fazendo práticas que levaram a isso vamos ter que fazer outras práticas por um longo tempo até que a sociedade aprenda outra forma de pensar e ensinar a desconstruir esse modelo esse modelo de alto rendimento vamos pensar a mesma coisa que acontece com o esporte desconstruir o modelo de alto rendimento porque senão tu não vai ter nenhum tipo de não tem o suporte não tem de concepção de concepção de extrato social mesmo de alavancar essas coisas olha isso é tão sério que a proposta de reestruturação do ensino médio que a gente teve no estado que vigorou 2012 2013 14 15 que está sendo extinta a população foi um fator e a comunidade foi um fator que contribuiu contra porque eles não entendiam porque que os meninos tinham que estudar projetos na escola porque que tinham que desenvolver projetos sobre fenômenos diversos porque ele quer disciplina porque a única expectativa que se tem de futuro para um filho ainda é ingresso no ensino superior que é porque a nossa sociedade é desigual porque uma sociedade que tem igualdade o ensino superior é para quem quer quem não quer vai ter uma vida tão digna quanto sem cursar o ensino superior e fazendo qualquer outra prática social profissional né então essa lógica está muito então assim quando a gente estava começando a mexer a engrenagem a roda da mudança e começar a colocar dentro das escolas questionamentos do tipo mas eu tenho que mexer no currículo tanto que hoje o professor ele está insatisfeito ele diz assim eu sei que eu tenho que ensinar outras coisas mas eu não sei o que mas eu sei que já tenho que mudar é necessário mudar ele está insatisfeito com o que está fazendo mas ainda não sabe o caminho então era mais um tempo para descobrir caminhos vem uma política vem uma medida provisória uma lei que ela tem um terreno fértil ainda dentro da escola porque nós ainda temos com muita força ainda é muito forte o pensamento do que o ensino médio é para preparar para o ensino superior então ela vem e cai num terreno fértil para se proliferar e para frear tudo o que vinha acontecendo esse terreno fértil é um caminho de persuasão sem força sem força persuasão ao natural porque ah é isso que eu preciso é isso que nós precisamos todos nos querem tem que enxugar mesmo é assim que tem que funcionar antes antes de falarmos na questão da educação física né outro aspecto da medida provisória autoriza a contratação de professores sem licenciatura mas que apresentem notório saber professora isso eu acho que é muito interessante você tocar eu tenho até levado para a mídia para os espaços que me chamam porque a gente tem que tomar um cuidado quando olha eu trouxe a lei já justamente para a gente fazer essa leitura junto porque é assim o notório saber que é lá no artigo 62 que fala da formação dos professores ele diz assim que é profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino para ministrar conteúdos de áreas afins a sua formação para atender o disposto do inciso 5 do caput do artigo 36 o que que é isso aí tu tem que ir lá no inciso é exclusivamente para a formação profissional não é para atuar na educação regular não é para dar aula de educação física de história de matemática para isso continua sendo exigido licenciatura formação é que nós eu acho que a gente anda lendo rapidamente as coisas né e e essa coisa ela mediatizou ela pegou um vulto mas é exclusivamente para isso e aí eu tenho um senão que a gente pode concordar e discordar e fazer um debate sobre isso é que é assim as novas profissões como é que elas nascem né por vezes não tem ninguém formado para começar atuando vão pegar o técnico e radiologista que eu conheço bem os cursos que nasceram aqui na cidade quem dava aula nos técnicos de radiologia eram os técnicos de raio-x da universidade do hospital universitário do hospital de caridade que trabalhava há 20 anos e que tinha toda uma formação pelo trabalho e que tinha aquele conhecimento técnico então eles eram chamados para dar aula notório saber não tinham formação né porque o ingresso antes quando se ingressava como técnico a formação era toda feita na prática então foi uma profissão nova que nasce hoje tem o tecnólogo em radiologia que agora já tem profissionais formados com toda a certeza para atender a demanda né mas existe também uma questão o que é mais complicado sobre isso aqui é que isso aqui se sobrepõe todo o capítulo exclusivo da formação profissional que já tem que a lei já garante a lei já tem uma sessão exclusiva um título exclusivo para a educação profissional então está se sobrepondo ficou um texto até muito ruim muito mal escrito e eu vejo assim que a título de esclarecimento é importante a gente prestar atenção mas não quer dizer que um profissional por exemplo vamos pegar o ensino técnico profissional ensino médio no ensino médio o menino e a menina ainda estão em formação básica mesmo que ele esteja fazendo um técnico profissional integrado né quando é junto tipo o politécnico o cetisme ele está fazendo o ensino médio enquanto faz então ele é um menino em formação básica nesses casos né exige-se a formação pedagógica dos profissionais que atuam nas disciplinas específicas porque se entende-se que mesmo que eu esteja dando né trabalhando uma disciplina exclusivamente técnica da formação profissional eu estou atuando com um sujeito em formação básica então eu tenho que ter conhecimentos da formação básica e de educação né tá isso aí está colocado então nesse ponto é correto não dá para ser só notório saber ele tem que ter formação mas para o ensino profissional como ele não especifica como a lei é mal escrita o texto é mal escrito como é profissional deixa em aberto deixa em aberto então notório saber em alguns casos é até aceitável para algumas profissões que nascem né que estão começando então tem essa questão e a restrição da obrigatoriedade da educação física veio dois professores de educação física isso a gente conversou antes né porque assim ó eu vejo que a educação física ela se contentou desde 2003 considerou uma vitória ter sido colocada na lei como um componente obrigatório né porque antes mas não foi isso desde 2003 que a gente está de boca fechada que a gente está aceitando isso e não conseguimos mudar isso um componente curricular obrigatório componente curricular é uma parte do currículo que não necessariamente só disciplina mas uma parte do currículo que entende-se indispensável veja bem indispensável para a formação naquela etapa né daquele sujeito se ela é indispensável todos tem que aprender aqueles conteúdos mas desde 2003 que a educação física já dizia assim que ela era obrigatória salvo nos casos quem tinha prole ou seja uma pessoa que tem filho um menino de 18 anos que tem filho por exemplo está no ensino médio não precisa fazer educação física quem prestava serviço militar quem tinha mais de seis horas de cargo horário de trabalho e quem tinha alguma patologia alguma doença comprovada por uma lei específica então nós já éramos considerado uma coisa que para uns era importante será que a matemática para uns é importante para outros não por que não tem isso com relação às outras disciplinas e química você já imaginou falar assim química para uns não precisa cai o mundo com certeza vai cair o mundo e física então vai cair o mundo então a gente já tinha um problema e ele foi acentuado agora quando entende-se que todo esse patrimônio cultural não tem nada a contribuir com a formação integral de um sujeito que vai atuar num mundo que é feito de práticas baseadas em movimento 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 é o que movimento o mundo o movimento humano então é uma coisa assim isso mostra a visão estreita restrita do que é uma formação que a educação básica tem que dar que o que está na medida provisória que orienta essa medida provisória estaríamos adoecendo desde 2003 e agora completamente enfermos podemos dizer porque com essa supressão porque é uma supressão não vem como a gente não podemos ser ingênuos dizer pode tem opção com certeza se já havia como tu bem disseste várias restrições no aspecto legal agora toda parte sensível eu diria do currículo que nos humaniza pela cultura porque tem uma parte que nos humaniza pela ciência física nos ajuda a pensar vários fenômenos do mundo a química também e tudo mais mas todos aqueles conteúdos que vem exclusivamente da cultura e que nos humanizam com aquilo que é essencial e a essência do humano que é o dançar o cantar os jogos os jogos as danças a arte as outras formas de linguagem as expressões foram retiradas então a gente não precisa desses homens humanos e mulheres humanas que façam isso o que é possível fazer ainda diante dessa proposta de medida provisória para tudo ocupa tudo me desculpem mas é mas aí nós temos que nós temos que de uma maneira de uma maneira eu penso da mesma forma para tudo ocupa tudo mas nós temos que também ser um pouco pragmáticos pode ser que parando tudo ocupando tudo a coisa vamos usar um termo bem chulo vem a goela abaixo mesmo é assim Antônio o fato de eu nunca me envolvi em movimento grevista eu sempre fui assim muito restrita a isso porque eu acho que a gente nunca não está sabendo fazer muito bem esses movimentos mas neste momento como nós não temos outra outra ferramenta né porque se falar o pessoal acha que a gente quer ir para a rua lutar mas não é isso mas outra ferramenta social de 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 argumento ninguém quer nos escutar ninguém quer escutar eu vejo assim que pelo menos a gente vai dizer tentamos tentamos frear mas eu hoje não vejo com otimismo as nossas possibilidades de frear porque são 322 deputados que ele tem na Câmara e uns 60 senadores que estão votando tudo a favor né no Senado então eu e infelizmente os nossos legisladores né eles não estão lá para atender a quem os colocou lá eles não nos perguntam nada né e a gente assina com o voto tem assinado cartas em branco né para os nossos legisladores então eu acho que a gente isso é um sentimento muito triste de que eu não vejo se a gente conseguir vitória em algum aspecto eu vou ficar muito surpresa e muito feliz mas nesse momento eu não tenho essa expectativa por esse motivo que a conta dos 100 anos é muito baixa é baixa demais nesse sentido porque tem uma outra conjuntura né política social considerações finais então da nossa convidada doutora Maria Elisa né a respeito do programa do que debatemos enfim né a professora agora há pouco também falou né a respeito dessa situação o que se esperar né mas a gente vê que na realidade né na realidade né os alunos né ficam como os gregos prejudicados né uma medida como essa a sociedade vai estar ganhando de presente assim é um é um prejuízo sem precedentes né nesse momento né sem precedentes são muitos anos depois pra retomar isso pra segurar essa corda de novo né então eu diria que a gente vive um momento crítico sério perigoso e pra nós que trabalhamos com a educação né que formamos os professores que vão pra dentro das escolas com todas as mazelas e dificuldades que a gente vive hoje na formação de professores também eu vejo que é um momento assim de de muita atenção muito cuidado e de mobilização a gente tem que ocupar esse espaço parabenizo vocês imensamente pela iniciativa porque é o que a gente tem é isso o que nós temos é um espaço como esse né pra tentar esclarecer clarear contar né e divulgar o que vem acontecendo de uma forma bem apartidária assim eu tenho dito assim a minha bandeira hoje a minha legenda é a educação então não estou fazendo não é uma uma discussão política partidária mas uma discussão política social de política social necessária professora Antônio eu estimo que a retomada do programa né que nós estamos fazendo a retomada do programa nossa primeira temporada que a gente consiga levar para as pessoas que nos assistem uma revisão de um cenário caótico é um cenário caótico e com certeza apresentamos aqui perspectivas e pontos de vista que vão ajudar na formação de um juízo necessário de mobilização acredito que eu tenho a convicção que nós estamos fazendo o nosso papel e ocupando o espaço público de forma digna uma discussão digna então é isso que eu estimo nessa nossa nesse nosso primeiro programa na retomada dos cenários esportivos conversações e convergências produzir um programa que leve a reflexão das pessoas que seja informativo reflexivo interpretativo e que sirva para fazer o contraponto a esse processo todo que vivemos professora doutora Maria Elisa Rosa Gama muito obrigado pela presença eu que agradeço obrigada professora doutora em educação professora adjunta da UFSM que atua no departamento de administração escolar do centro de educação doutora Maria Elisa Rosa da Gama senhor Antônio satisfação a retomada eu esperava um programa bom na nossa retomada mas foi ótimo maravilhoso com a presença da doutora Maria Elisa brilhantou a discussão e com certeza temos que agradecer a disponibilidade de tempo e a densidade da discussão a profundidade da discussão muito obrigado Maria agradecemos também a equipe de produção do LACEN do laboratório de análise dos cenários esportivos na mídia e a equipe da TV Campos parceira desta retomada dos cenários esportivos conversações e convergência grande abraço a todos voltamos numa próxima edição Música Música Legenda Adriana Zanotto